Vamos receber ele, Dante Show! A galera do rodeio A mulherada hoje em dia tá mudada Já não quer saber de nada O negócio é só ficar Até as casadas andam Muitas sanhadinhas E o cumpade cochilar Ela dá uma Ela dá uma Dá uma escapadinha Tô em cima, tô embaixo Verso em quando tudo deu Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo Verso em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Falei pra ela, eu não quero compromisso Deus me livre, deixa disso Meu negócio é curtição Sou passarinho pulando De galho em galho, seu casal Eu vou comer Eu vou comer Só vou comer na sua mão Tô em cima, tô embaixo Verso em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo Verso em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo Verso em quando eu tô no meio Arrepiando com a galera do rodeio Tô em cima, tô embaixo Tô em cima, tô embaixo Verso em quando eu tô no meio Tô em cima, tô embaixo Arrepiando com a galera do rodeio 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 Elas são sempre rainha do rodeio Elas são sempre rainhas Rainhas da sedução 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 Elas são damas da noite E damas da madrugada São lindas e carinhosas Deixa os homens apaixonados Ai, paredão Rainhas do paredão Ai, paredão Rainhas do paredão Elas são sempre rainhas Rainhas da sedução Elas são sempre rainhas Rainhas da sedução Ai, paredão Rainhas do paredão Ai, paredão Rainhas do paredão Elas são sempre rainhas Rainhas da sedução Elas são sempre rainhas Rainhas da sedução Tante show Obrigado gente, muito obrigado de verdade As palmas até hoje eu considero O pagamento mais alto que os artistas ganham Por todo lugar que eles se apresentam Com certeza Porque o carinho do povo é a maior validade que nós temos Para estar nesse palco, em qualquer palco cantando Muito obrigado de verdade O que eu dizia hoje, aumenta a nossa responsabilidade Quando a gente vê esse carinho humano Com certeza Meu amor, em primeiro lugar quero agradecer De você estar sempre com a gente Durante esses longos anos de trajetória Você sempre participando Do nosso programa E eu gostaria de convidar a Romilda Para que entregasse Para você o troféu Dos 11 anos do programa Cidinha Veig Convidados Para que você guarde com muito carinho Eu tenho sempre Mais um de todos aqueles que você já tem Que você já tem Maravilha E você guarde a celebridade do ano Participando do nosso programa Nesse 11 anos É, eu fico feliz por estar aqui Porque a gente faz bastante tempo Gravamos o primeiro programa com vocês Verdade Lá no centro da cidade E de lá para cá Não paramos mais Sempre, sempre A gente foi convidado E teve a oportunidade A gente está aqui Porque o seu programa é maravilhoso Todo mundo gosta O pessoal Todo mundo acha bacana Um pessoal maravilhoso Que vem aqui E os de casa também Que ouve o programa São tudo um pessoal bacana Um pessoal que gosta do que é bom Gostou do que é bom Gostou do que é bom Gosta do programa da Cidinha Veiga Oh, coisa boa Dá o telefone para a show É, o telefone eu tenho 19-3282-4649 E tenho também 19-974-15-3988 Fala com a Carol Carol está aí Carol, cadê a Carol? A Carolzinha lá Levanta a mão, Carol Carol está fazendo um trabalho Super lindo aí para o Dante Show Leva um abraço para a Josi, tá bom? Um beijo grande E te agradeço de coração De você estar junto com a gente Falou, Cidinha Agradeço por esse troféu Mais um que eu vou pôr na coleção Agradeço para a pessoa Que entregou o troféu aqui Não está podendo se dar um beijinho Mas, certo? Pelo menos vou fazer isso aqui com você Que é uma situação de Isso Com fraternização, tá bom? Hoje é o que nós temos É verdade por ter entregado esse troféu para mim Muito obrigado às balarinas Que animam esse palco Muito obrigado à produção do seu programa Obrigada E muito obrigado inclusive você E o nosso Deus que abençoa nós Amém, amém, sempre Vamos aplaudir Dante Show O que é isso? O que é isso?